Sobre nós dois Fica pra depois O nosso encontro marcado O nosso reencontro Pra reatarmos os nós Eu quero que você Traga a primavera onde for Eu quero que você Seja feliz Que sua pele marcada pelas flores Brote onde você quiser Floris Você me traz Floris Por todos os braços Abraços, pedaços de mim Que eu deixei Pra você Floris Você me traz Floris Todos os braços Abraços, pedaços de mim Que eu deixei Pra você Eu quero que você Sobre nós dois O tempo fica parado Na memória que guardou De quando éramos nós Fica pra depois O nosso encontro marcado O nosso reencontro Pra reatar-nos os nós Eu quero que você Traga a primavera onde for Eu quero que você Seja feliz Que sua pele marcada Pelas flores Pra de onde você Quiser Flores Você me traz flores De todos os braços Abraços, pedaços de mim Que eu deixei Pra você Flores Você me traz flores Por todos os braços Abraços, pedaços de mim Que eu deixei Pra você Pra você Valeu Pra você Vora 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 Obrigado.